Amigas, amigos, no último vídeo aqui do canal de Pablo Villarubia e Seus Mistérios, falamos sobre a comissão Sigma II 3AF da França, muito pouco conhecida, pois todo mundo fala lá da comissão do Pentágono, daquele grupo criado pelo Pentágono para pesquisar os OVNIs dos Estados Unidos, mas esqueceram que a França tem uma comissão técnica para pesquisar os OVNIs. Então, só para fazer uma recapitulação daquele vídeo anterior, gostaria de dizer que o Sigma II é uma comissão técnica criada dentro da Associação Aeronáutica e Astronáutica Francesa, que é a 3AF. Então, surgiu em 2008 com o nome de Sigma, essa comissão, e depois, já em 2013, ela se transforma em Sigma II, ou seja, a segunda comissão desse grupo, dessa Associação Aeronáutica e Astronáutica. Então, eles trabalham junto com o pessoal do GEPAM, que é a entidade mais antiga da França oficial que pesquisa os OVNIs desde 1977, e também com outros grupos, como o CEFA do Chile e outras instituições de linha mais científica relacionada com a ufologia. O pessoal que forma esse grupo e essa comissão são pessoas, geralmente, já aposentadas, especialmente militares da reserva e também cientistas. Especialmente um que foi o ex-diretor do CNS, que é a grande instituição científica da França, e o diretor, o presidente atual é o Luc Dini, o Luc Dini, que é o presidente do Sigma II e também ele é engenheiro aeronáutico e militar, ou foi. Mas, então, nós falamos sobre isso um pouco no vídeo anterior, e o que eu quero dizer é que, falar dessa vez sobre a reunião que eles tiveram no último dia 16 de junho de 2023, em Paris, que foi muito pouco, ou praticamente não foi comentada, essa importante reunião, o Congresso, o primeiro Congresso Internacional do Sigma II, que foi em Paris. Então, eu quero falar um pouquinho, fazer um resumo do que aconteceu lá. Teve o, então, um tal Alain Jouillet, ele é famoso, famoso lá no meio da ufologia, dessa ufologia científica francesa, e ele pesquisa há muito tempo o fenômeno OVNI, que eles usam agora, parece que eles estão usando também na França a terminologia UAP, como Estados Unidos. Então, ele disse o seguinte, aí no dia 16 de junho, que o Alain Jouillet, diz que os OVNI são um perigo, ou OAP são um perigo real, por isso, os cinco óleos, os cinco óleos são os países, os seguintes países, Estados Unidos, o Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, que são o grupo anglo-saxão forte, que está controlando parte do planeta. Então, que esse grupo dos cinco óleos tem interpretado como uma ameaça real para a segurança nacional desses países, o fenômeno UAP. E o Jouillet disse que estava a favor de que a França fizera um acordo, atenção, esse detalhe, um acordo ou intercâmbio com os BRICS, Sim, meus amigos, com os BRICS, grupo econômico ao qual o Brasil pertence, junto com a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, para, dessa maneira, incrementar a pesquisa dos OVNIs. Curioso que ele tenha dito os BRICS, porque justamente é a contraposição daquele grupo que falamos antes, os cinco óleos, que é o mundo anglo-saxão unido. Então, ele disse que, e curiosamente, vou fazer uma comparação, pouco depois, no dia 13 de julho, agora, ou seja, quase um mês depois dessa reunião, foi feita uma assembleia geral anual do Sigma II também em Paris. Tá bom? E atenção, vejam quem eles convidam. Convidam um famoso economista, o Jean-Claude Trichet, para dar uma palestra. Então, vocês pensaram, Jean-Claude Trichet falando sobre OVNIs, um economista? Não, 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 ele não falou sobre OVNIs. Ele falou sobre o controle da inflação, da inflação e da economia, tanto na França e Europa, como também na América, possivelmente a América do Norte, Canadá, Estados Unidos, talvez a México, não sei. Então, ele deu uma conferência para os membros do Sigma II sobre economia global, especialmente sobre inflação e controle de preços. Então, a gente se pergunta, o que está acontecendo aí? Porque, de repente, o Alain Jouillet fala, no Congresso anual, do dia 16 de junho, sobre os BRICS, a necessidade de fazer acordos com o BRICS, e, de repente, também fala sobre a economia. Ou seja, convidam o Jean-Claude Trichet para falar de economia. Então, para mim, fica claríssimo a conexão, a conexão atual, entre a geopolítica e a ufologia. Hoje, atualmente, há uma estreita relação, inclusive no âmbito, na área militar, como eu sempre digo aqui nesse canal e em outras entrevistas, de que há uma estranha conexão do poder econômico, do poder geopolítico, do poder militar com a ufologia. Disso já falaremos muito mais. Então, parece que eles estavam tentando, ou pelo menos o Alain Jouillet falou de uma possível aproximação a esse grupo dos BRICS, talvez para conseguir uma vantagem, alguma forma de angariar algum dinheiro para continuar com essa pesquisa do grupo do Sigma 2. É bem curioso isso. E depois estamos... E esse economista, que possivelmente dê uma série de dicas para eles, uma orientação geopolítica econômica global. Bom, então, no Congresso do dia 16 de junho, também falou o Máximo Theodorani. Ele é astrofísico e colaborou com o projeto, aquele famoso do Vale de Stalin, na Noruega. Esse Vale de Stalin é muito conhecido porque foram feitas muitas pesquisas de campo, com instrumentos científicos, nessa região da Noruega, região nórdica, onde foram captadas muitas estranhas luzes, que lembram muito também a mãe do ouro aí do Brasil. Então, esse Máximo Theodorani, que já tinha trabalhado, ele propôs o seguinte, parece que reativar as pesquisas, parece que o negócio está meio parado, lá no Stalin, com novas câmaras, câmaras de vídeo, câmaras fotográficas, e também usando inteligência artificial para trabalhar com essas imagens. Ele fala também, o Máximo Theodorani, de câmaras, câmaras especiais, que são capazes de grande angular, e de alta velocidade, que são capazes de gravar de mil a cinco mil fotogramas por segundo. Ou seja, em um segundo, eles conseguem entre mil e cinco mil imagens. É algo extraordinário, que é justamente para captar esses OVNIs em alta velocidade, quando eles estão em alta velocidade, e seriam registrados com maior perfeição e em muitos fotogramas. Então, dessa forma, ele propõe, o Máximo, voltar a pesquisar naquela região remota, remota lá da Noruega. Depois apareceu também a Beatriz Villarroel, que é astrônoma do Instituto Nórdico de Física Teórica, e que trabalha, está trabalhando num projeto Exoprobe, que eu nem sabia que existia, que era para buscar, procurar o ápice. Ou seja, não é só o Avilo, que está fazendo, lá através de Harvard, aquele projeto galileu, que é para detectar, procurar o ápice. Não, tem esse pessoal aqui, no Instituto Nórdico, essa Beatriz Villarroel, que deve ser de origem espanhol, latino-americano, tá? E ele se propõe procurar o ápice até uma distância de 50 milhões de quilômetros da Terra. Vejam só, até essa distância, ele se propõe procurar, criando uma rede global de câmeras de alta velocidade, assim como o Máximo Teodorani, e câmeras espectrais com telescópios de ângulo muito amplo, muito aberto. E esse projeto duraria uns cinco anos, aproximadamente. Veja só que coisas interessantes se falaram naquele congresso, lá na França, em Paris. Depois veio o Peter Reale. Ele forma parte da coalizão científica para estudo dos WAPs e gravou um vídeo, chama, que ele denominou Rubber Duck, ou seja, um pato de borracha, para o departamento de segurança, lá do, deve ser lá dos Estados Unidos, tá? Isso foi, esse vídeo foi gravado em novembro de 2019, e muitos, e durante, e essa foi uma filmagem, uma gravação feita a bordo de um avião, durante 30 minutos, que gravou um OVNI que estava cruzando, atravessando a fronteira do México, os Estados Unidos para o México, tá? O Royale diz que os OVNIs são mais frios que toda a região ao redor deles, em volta deles. nesse caso, desse OVNI, chamado Rubber Duck, e o vídeo, ele tinha duas partes diferentes, unidas por uma fina linha, assim, uma bem fininha, uma linha bem fina, dessas duas partes, tá? Ele não emitia luz, e era metálico, e tinha aproximadamente 2 metros e 70 centímetros de diâmetro. Quem esteve presente lá também, nesse congresso de Paris, foi o Jacques Vallée, que já é super arquiconhecido, né? O Jacques Vallée, ele fala de, falou a atenção de casos de OVNIs com potência nuclear, e ele fala de um caso de propulsão, deve ser com potência de propulsão nuclear, ele fala de um caso no Canadá, de 1966, visto por pilotos desse país, e que eles viram, digamos, ou conseguiram captar essas velocidades incríveis, né? Que desenvolvem, que fazem muito desses OVNIs. E, atenção para o detalhe, ele disse, nesse congresso, atenção, isso aqui é uma bomba, que os Estados Unidos tem 12, uma dúzia, de naves ex, naves intactas em seus hangares. Naves, supostamente, extraterrestres, é o que diz o Jacques Vallée. Essa aí é uma bomba, não sei por que ninguém falou mais sobre isso, sendo que esse é o maior ufólogo, principalmente os maiores, se não o maior ufólogo do mundo, tá? O Luc Digny, que eu mencionei ao princípio, que é o presidente do Sigma 2, ele falou que, junto com o Joel Deschamps, que é do Grupo Onera, que é o Escritório Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, que é lá também da França, eles falaram que os UAPs têm capacidade de mudar de aspecto, de forma, também eles propõem, nesse caso, umas câmaras especiais, essas câmaras seriam que captam radiação ultravioleta e captariam, supostamente, esses UAPs, nesse espectro da luz. Também eles propõem o uso de filtros polarizadores que servem para captar campos magnéticos em volta do OVNI e acabam provocando, acabam sendo vistos também os famosos anéis de Faraday, que apareceriam nas fotos e vídeos, revelando a presença desses objetos e do campo eletromagnético associado. E eles também falam do... Ah, e tem outra pessoa também aí que deu uma palestra bem interessante que é o Kevin Knuth. Knuth. Esse é o editor da revista Entropy, MDPI. Não conheço, ele é um cientista. E ele fala o seguinte, ele propõe, outros já usaram, mas ele propõe novamente, usar ou melhorar o método de captação de UAPs através de espectrometria. Então, através da leitura do espectro, de acordo com o Kevin Knuth, poderia se captar, descobrir, com a temperatura do OVNI, o deslocamento Doppler, que é também um fator aí da física muito importante, a velocidade do objeto, e se o ar ao redor, em volta do OVNI, estaria ionizado, em que quantidade de ionização, e outros dados mais. Ele diz, o Knuth, algo que eu já sabia, que os telefones, os smartphones, não são capazes de fazer boas gravações de OVNIs. Eles têm muitas limitações, sem dúvida. Também ele fala dos campos de distorção em volta dos OVNIs, acaba provocando uma imagem embaçada, uma imagem não nítida, a partir das câmaras que captam, nas câmaras que captam isso, tanto digitais, vídeo, como fotografia. E isso também poderia ser provocado, talvez, ou pelas camadas de ar na atmosfera, ou pelo campo gravitacional gerado pelo próprio OVNI. Muito interessante toda essa abordagem científica. também eles falaram nesse congresso da possível utilização de um satélite, o Sentinel-2, para captar o ápice. Ele já está sendo usado, por exemplo, para fotografar, para filmar, gravar aviões em pleno voo em todo o planeta. Então, estão propondo que se use isso para, digamos, esse satélite para essa captação também. E, por último, tem uma coisa que eu falei no último vídeo, no anterior, aliás, sobre o Eric Davis dos Estados Unidos, que trabalha, é um astrofísico que trabalha para o Aerospace Corporation. Eu achei interessante falar um pouquinho mais dele, porque o seguinte, ele trabalha, trabalhou para o Ministério de Defesa dos Estados Unidos, e, em março de 2020, ele falou sobre a recuperação de veículos que não são fabricados em nosso planeta para uma matéria do New York Times que saiu em 29 de julho de 2020. Isso. O Davis trabalhou para a NASA, ele também esteve no programa ATIP, do Pentágono de Pesquisas de OVNIs, e ele fala que houve vários acidentes em que foram recolhidos, foram resgatados os OVNIs, só que eles não conseguiram determinar qual era a origem desses OVNIs. Isso bem antes do David Grush. Falei no vídeo anterior, mas eu queria ressaltar essa história porque achei muito interessante que foi também uma história que foi lembrada pelo pessoal do Sigma 2. está certo? Então vejam que há também outras pesquisas, outros pesquisadores trabalhando de forma séria, não sei se impulsados de alguma forma ou inspirados, possivelmente sim, nos Estados Unidos, naquela comissão que eles criaram também do Pentágono e do pessoal que trabalha do Pentágono com essa comissão de pesquisas de OVNIs, então possivelmente tudo isso deva ter influenciado os franceses. Está certo, meus amigos? Então eu voltarei a falar disso, outras coisas, da próxima vez talvez eu fale do relatório Cometa. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu estava justamente em Paris quando saiu essa revista em 1999, saiu em todas as bancas e era o relatório da defesa, os OVNIs e a defesa. E esse relatório foi muito importante naquela época, foi criado por um grupo independente, mas de pessoas altamente, muito sérias, de militares, cientistas, eles criaram essa comissão e foi para mim o melhor relatório da história e da ufologia, pelo menos da etapa moderna, estamos falando de 1999, em que eles foram muito mais mais ousados que os Estados Unidos e os franceses atualmente do Sigma 2, pois eles afirmaram nesse relatório que os extraterrestres existem e que eles vêm ao nosso planeta com suas naves espaciais. Mas disto eu vou falar para vocês, se não no próximo vídeo, talvez um pouquinho mais para frente e vocês vão conhecer essa história incrível que está no meu livro publicado aqui na Espanha, o Expedientes Omnis del Siglo XXI. Tá certo, meus amigos? muito obrigado, não esqueçam de dar um like, divulgar esse vídeo, fazer comentários aí embaixo, tá bom? Muito obrigado a vocês, até breve.